Estamos chegando agora ao final das prévias. O STB é o único partido que exerce a sua democracia interna pela terceira vez. Isso já ocorreu na penúltima eleição para a Prefeitura de São Paulo, quando o então empresário João Lora disputou as prévias e foi vencedor das prévias. E no primeiro turno das eleições, ato seguinte, nós tivemos prévias também para o governo de São Paulo, a época disputava ele, Floriano Pêsaro e aquele outro nome da Prefeitura. Aquele que era a gente do abençoamento, enfim, mas tínhamos três candidatos, o João Lora novamente disputou, ganhou as prévias e, consequentemente, ganhou o governo do Estado. E agora, nós temos pela primeira vez as prévias para a escolha do candidato a presidente da República. Três bons nomes, o Arthur Vigílio, o Eduardo Leite, também governador, e o João Lora, governador de São Paulo. O processo moderno, hoje, é através de um cadastramento. A executiva definiu grupos, nós não entendemos este caminho, mas no voto foi definido que teremos um grupo aonde votariam governador, vice-governador, deputados federais, senadores e ex-presidentes de partido. Um outro grupo estariam votando deputados estaduais e vereadores. Então, o deputado estadual tem 12,5% desse grupo e o vereador outro 12,5%. Um outro grupo de prefeitos e vice-prefeitos. Aí é uma soma única, é o peso, é igual, o voto do vice e o voto do prefeito tem o mesmo peso. E um outro grupo, que é o dos filiados. Então, hoje, o cenário do Estado de São Paulo é muito favorável ao governador João Doria, de todos os cadastrados no Brasil. Então, no grupo de filiados, nós cadastramos 62%. É óbvio que isso não quer dizer todos os 62% e não votar no João Doria. Mas, você já tem de largada que mais da metade dos filiados que votarão no Brasil são em São Paulo. No grupo dos deputados estaduais em São Paulo, os nove estão com o governador João Doria. Em reunião, em ato público. Então, se todos os vereadores votassem do Estado no outro candidato, teria um empate. O que não é verdadeiro. A maioria dos vereadores também estão com o João Doria. A gente pode garantir isso, como é o fato do grande EPC. Depois, você tem o grupo dos prefeitos e vice-prefeitos. De todos os cadastrados do Brasil, 32% estão em São Paulo. Então, você também tem uma larga vantagem. E aqui no Estado, apenas três prefeitos apoiam o candidato Eduardo Leite. Todos os demais apoiam o João Doria. E nos vereadores, nós temos 30% dos cadastrados do Brasil também. O que demonstra, claramente, uma certa vantagem neste cenário de cadastrados ao candidato João Doria. E esse mesmo favoritismo fica claro aqui no grande EPC. São Bernardo cadastrou 343, entre filiados e vereadores. Todo o restante do EPC cadastrou 345. Se considerar que o diretório de Diadema, por unanimidade, está com o João Doria. São Caetano anunciou que está com o João Doria. Ribeirão Pires há uma divisão, uma parte com o João Doria. E uma parte capitaneada pelo ex-prefeito Kiko está com o João Doria. Rio Grande da Serra está com o João Doria. E Mauá também tem uma definição, não sei se por unanimidade, mas a maioria, capitaneada pelo Márcio Canuto, também está com o João Doria. Então, mostra claramente que no grande EPC existe um favoritismo pelos números cadastrados, extremamente favorável ao governador João Doria. E também o governador João Doria avançou muito na bancada dos deputados federais. E temos, posso garantir, maioria, tanto na bancada federal, quanto na bancada dos deputados estaduais. São 72 deputados estaduais no país. Nossa contabilidade hoje segura é de que 46 estão com o João Doria. E na bancada federal, de 33, mais de 17, ainda tem parlamentares que estão se definindo, mas pelo menos 17 nós temos contabilizados, que estão com o João Doria. Então, agora, esperar o resultado do domingo. Vai ser uma grande festa da democracia. Nós estaremos lá, tanto eu quanto a carne. O partido emitiu as nossas passagens. Tanto vice-prefeitos, prefeitos e deputados votam em Brasília. E nós estaremos lá acompanhando o nosso governador. Não apenas na torcida, mas no voto. E muito confiante de que o partido sai fortalecido, sai maior e exerce a democracia inteira. Mas qual tem sido o seu papel na articulação de apoio ao João Doria? Eu tenho ajudado das formas que eu posso. Sou conhecido do partido. Acho que dos que ocupam o mandato hoje, eu sou mais... Tenho o maior tempo de vida pública partidária no PSDB. Eu tenho muitos amigos, tenho procurado falar com deputados estaduais, prefeitos, vereadores. A forma que eu posso é uma eleição. Aqui a gente precisa convencer, diferente da eleição comum, a gente convence o eleitor. Aqui a gente convence o amigo de partido. E é isso que eu tenho procurado fazer nesses últimos meses. Sempre no período da noite. E nos finais de semana, acompanhando o governador em algumas viagens e outros estados. E tem a contribuição que eu entendi está ao meu alcance. No raio-x de quem tem mandato do PSDB aqui no ABC, não sei se é esse número que confere. De vereadores de 27 e 18 estão com o João Doria, 9 com o Eduardo Leite. Deputado estadual Carla Morando com o governador João Doria. E dos prefeitos, 1 a 1 e o Claudinho não vai votar. É isso? Olha, eu não contabilizei sobre o número de vereador. De verdade, eu peguei por cidades. Porque o vereador, ele vai votar como um filiado. Está no grupo que vota no aplicativo. Então, para nós, o que vale, sob o aspecto resultado eleitoral, é óbvio que o apoio do vereador é sempre importante agora e depois. Só que a somatória de cadastrados. O balanço de prefeito é esse. Tem três prefeitos, dois votos. O Claudinho não poderá votar. E a Carla é a única parlamentar do PSDB, vota em João Doria. E eu acredito, pelo cadastro feito, que a gente terá uma reunião dos votos para o João Doria, somando vereadores e filiados. Prefeito, existe um movimento para que o senhor saia candidato a vice-governador, né? Como o senhor tem encarado isso? Pessoal, não existe campanha para vice. Mas existe articulação. Vice é convite do candidato. Então, com só especulação, primeiro, não discutimos esse tema. Até porque nós temos a prévia. Então, a prévia não pode antecipar a eleição de governador. O que já está claro, finalizando as prévias, o João Doria ganhando, será o nosso candidato a presidente. E também já está definido que o Rodrigo Garcia será o candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Até porque foram feitas as inscrições e ele foi o único inscrito. E depois é fazer as alianças de partidos. Entendo que o Rodrigo Garcia terá um desempenho muito importante, rápido. Um crescimento rápido. Primeiro, porque ele tem conhecimento do governo de São Paulo. Segundo, pela capacidade. Terceiro, pelo seu histórico de vida pública. Ele cumpriu uma trajetória importante. Foi deputado estadual, foi secretário, foi deputado federal, foi presidente da Assembleia. Ocupou várias secretarias. Poucos agentes políticos têm a experiência de governo, como tem o Rodrigo Garcia. E, por último, dentro da composição de partidos, é a escolha do candidato a vice. O que pode vir de um outro partido pode ser Chapapura. O PSDB já ganhou algumas eleições em São Paulo com Chapapura. O João Dória ganhou a prefeitura com o Manu Covas, Chapapura. O Serra ganhou o governo do estado com Chapapura. É uma definição a ser tratada pós-prévias. Mas eu fico honrado em ter o meu modo lembrado, mas muito mais especulação. Da minha parte, não há nenhum movimento. O que eu tenho me movimentado é quando eu posso, nos horários raros, as prévias. Mas o meu principal movimento é cuidar da prefeitura do São Bernardo. Prefeito, duas perguntas em uma. Ontem, no debate da CNN, o último, o governador Eduardo Leite, disse que, independentemente do resultado, ficará no PSDB. O senhor defende um gesto do João Dória já no domingo para o grupo do Eduardo Leite. E como é que o senhor vê o PSDB pós-prévias? Pessoal, essa coisa do pós-prévias é histórico. Falar que o partido sai dividido. Isso aconteceu na presa com a prefeitura, na presa com o governo. E o resultado foi a vitória. Então, eu não acredito na divisão. É possível que tenha uma migração de alguns parlamentares, federais, por ausência de coligação. Então, a gente não conhece a realidade da chapa do partido em Rombone, a Rorã, em Macri. Mas não por dissidência do partido. A nova configuração política não permite coligação. Então, isso pode ter... Ao mesmo tempo que nós podemos ganhar também. Já estamos ganhando. Já veio o Frota para o partido, veio a Joyce para o partido. Então, vai ter uma acomodação. Mas eu tenho certeza que o partido sairá unido. E é muito provável, sim, que o João Lória faça um gesto em Alba Eduardo Leite, se não no mundo, nos próximos dias. Rapidamente, surpreende, prefeito. Surpreendeu essa possibilidade do Alckmin em serviço do Lula? Gente, eu não posso opinar porque é um tema que eu desconheço e nem sei a sua veracidade. Então, antes de passar a pergunta, essa questão da PM, o presidente falou que o senhor vai poder ir para o PM, e aí ele exige que o PM não apoie mais o Rodrigo. Isso eu mexo com a intervenção do Estado? Isso é um problema deles. Mas para que o Rodrigo merece uma perda do PM? O PM hoje compõe a base aliada do governo. Ele está na base aliada. O que eu percebo é que o PL quer continuar apoiando o outro parceiro. Esse é o sentimento que a gente percebe. Não sou do partido, mas ela está em conversas com o Rodrigo. E até pelo apoio que o PL dá em sustentação na Assembleia Legislativa do Desejo. Agora, é uma decisão interna, uma decisão do PL. Eu prefiro não opinar em outras medidas. Decisões internas de cada partido.